As inscrições para o SISU 2020-2 começam na terça, dia 7, e terminam na próxima sexta, dia 10 de julho. Para participar do processo seletivo, os estudantes devem ter feito o Enem 2019 e não podem ter zerado a redação. Os candidatos devem acessar o site sisu.mec.gov.br, escolher o curso e a instituição em que deseja estudar. Na UFIS, para o segundo semestre, serão ofertadas 2.239 vagas em 57 cursos nos quatro campos. Os detalhes estão no termo de adesão disponível no site sisu.ufis.br. Lá você encontra também o edital de regulamentação, com todos os detalhes sobre os cursos e as modalidades de reserva de vagas. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 14 de julho e quem não for aprovado nessa etapa pode participar da lista de espera, cuja inscrição começa no dia 14 e vai até o dia 21 de julho. Tchau. 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 Tchau.